Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para essa questão desafio sobre sequências de números naturais. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Eu sugiro que você tente resolver essa questão, ela é mesmo um desafio, ela é muito legal. Vamos lá, vamos fazer uma leitura do enunciado. Um código numérico tem a forma ABC, DEF, GH e J, sendo que cada letra representa um algarismo diferente. Em cada uma das três partes do código, os algarismos estão em ordem decrescente, ou seja, A é maior do que B e B é maior do que C, D é maior do que E e E é maior do que F. E G é maior do que H, que é maior do que I, que é maior do que J. Sabe-se ainda que D, E e F são números pares consecutivos. E G, H, I e J são números úmpares consecutivos. Se A mais B mais C é igual a 17, então C é igual a... Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Lembre-se que o nosso objetivo é determinar o valor de C. Uma informação muito importante é essa daqui. A gente sabe que A mais B mais C é igual a 17. Além disso, a gente sabe que cada uma das letrinhas corresponde a um algarismo diferente. As letrinhas consecutivas formam sequências decrescentes. A é maior que B, B é maior que C, D é maior que E, E é maior do que F, G é maior do que H, H é maior do que I, I é maior do que J. Então a gente deve entender que cada uma das partes do código é uma sequência com algarismos decrescentes. E a gente sabe mais, a gente tem mais informações. A gente tem, por exemplo, a informação de que D, E e F são números pares consecutivos. Essa informação é muito importante. D, E e F são números pares consecutivos. Então a gente pode ter a seguinte situação. Esses números podem ser 8, 6 e 4. Lembre-se, números pares consecutivos em ordem decrescente. A gente também poderia ter 6, 4 e 2, porque estamos trabalhando com números pares em ordem decrescente. E finalmente a gente poderia ter 4, 2 e 0. E acabou por aqui. O menor algarismo é o 0. Então essas são as três possibilidades para esta parte do código, a parte formada por D, E e F. A gente também tem uma informação muito importante sobre a parte do código formada por G, H, I e J. Ele diz aqui que G, H, I e J são números ímpares consecutivos. Então a gente pode fazer uma análise semelhante. Observe. G, H, I e J sendo números ímpares consecutivos. Eles são algarismos ímpares consecutivos em ordem decrescente. Então uma das possibilidades seria a gente ter o seguinte. 9, 7, 5 e 3. Concorda? São ímpares, estão em ordem decrescente. Mas existe outra possibilidade. Outra possibilidade seria a gente ter 7, 5, 3 e 1. E esta é a última possibilidade porque 1 é o menor algarismo ímpar. Então a gente tem três possibilidades para esta parte do meio do código aqui e a gente tem duas possibilidades para esta parte final do código com base nas informações dadas. Mas naturalmente você está percebendo que falta para a gente determinar os algarismos que correspondem as letras que estão na parte inicial do código. E a gente pode fazer uma inspeção. A gente pode testar as possibilidades aqui, as combinações, para ver qual delas vai gerar uma solução. Isto é, qual delas vai nos fornecer para A, B e C os algarismos cuja soma seja 17. Vamos lá, vamos testar juntos. Se para D, A e F os algarismos fossem esses aqui e para G, H, I e J fossem esses aqui, quais seriam os algarismos que sobrariam para A, B e C? Lembrando que eles devem aparecer em ordem decrescente. Bom, o zero não aparece nem aqui, nem aqui. Então o zero apareceria bem aqui. O 1 não aparece nem aqui, nem aqui. Então o 1 teria que vir bem aqui. O 2 não aparece nem aqui, nem aqui. Então o 2 teria que aparecer bem aqui. Só que isso aqui não gera uma solução para a gente, porque 2 mais 1 mais 0 não é 17. Então vamos testar essa sequência aqui agora com essa outra sequência aqui. Pronto, vamos testar agora essa sequência com essa sequência aqui. Vamos ver quais são os algarismos que sobram para A, B e C. Veja que o zero não aparece nem aqui, nem aqui. Então o zero teria que aparecer bem aqui. O 1 aparece aqui. O 2 não aparece nem aqui, nem aqui. Ele teria que aparecer bem aqui. O 3 já está aqui, o 4 aqui, o 5 aqui, o 6 aqui, o 7 aqui, o 8 aqui. Então o 9 não aparece nesse caso aqui. Então ele teria que aparecer bem aqui. Mas essa combinação aqui não serve, porque 9 mais 2 mais 0 é apenas 11. E a gente quer que a soma seja 17. Então essa possibilidade aqui está descartada. Então como a gente está vendo, essa sequência aqui não serve nem com essa, nem com essa. Conclusão, a gente pode descartar 8, 6 e 4. 8, 6 e 4 não servem para D, E e F, dada essa condição aqui do problema. Mas agora a gente vai testar essa sequência aqui com essa. Se der certo, beleza. Se não, a gente testa ela com a próxima aqui. E vamos assim até a gente encontrar a solução do problema. Se no meio a gente tiver esses algarismos aqui e no final esses aqui, perceba que o 0 não está entre eles. Então o 0 teria que aparecer bem aqui. O 1 também não aparece entre eles. Então o 1 teria que aparecer bem aqui. Agora o 2 está aqui, o 3 aqui, o 4 aqui, 5, 6, 7. O 8 não aparece entre eles. Então o 8 teria que aparecer bem aqui. Porém, 8 mais 1 mais 0 é apenas 9 e não serve, porque a gente está procurando uma soma que dê 17. Então esses algarismos aqui para a parte do meio, combinados com esses algarismos aqui para a parte final, não servem. Agora a gente vai testar esses algarismos aqui para a parte do meio com esses algarismos aqui para a parte final. Veja que o 0 não está entre eles, portanto o 0 teria que aparecer entre A, B e C, sendo portanto o menor deles. O 1 já está aqui, o 2 aqui, 3 aqui, 4, 5, 6, 7. Falta o 8. O 8 apareceria bem aqui. Também falta o 9 entre eles. O 9 apareceria bem aqui. E veja só, 9 mais 8 mais 0 é 17. Então esta aqui é uma possibilidade perfeitamente plausível. No meio você teria 6, 4 e 2. No final você teria 7, 5, 3 e 1. E no início você teria 9, 8 e 0, sendo portanto para C o valor 0. E o item correto é o item E de excelente. Então o código acaba tendo esse aspecto aqui. Para A, B, C a gente tem 9, 8 e 0. Para D, E e F a gente tem 6, 4 e 2. Para G, H, I e J a gente tem 7, 5, 3 e 1. Talvez você ainda fique pensando, será que se no meio a gente colocasse 4, 2 e 0, seria possível exibir outra solução? Se você quiser, você pode tentar, mas eu já te adianto que não. Esta é a única solução para o problema. Observe que D, E e F são números pares consecutivos, escritos em ordem decrescente. Observe que G, H, I e J são números ímpares consecutivos, também escritos em ordem decrescente. E que A, B e C são os algarismos que sobram, também escritos em ordem decrescente. Isso é muito importante para que a gente possa determinar o algarismo correspondente a C, que é o algarismo zero. Então é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor uma resolução para esta questão. Até a próxima. Tchau! Tchau!